Vamos levar aqui a nossa água Esse coco aqui, se você mete aqui, dá uma porradinha Ah, é a árvore que tem espinho É, tem árvore que tem espinho Que te machuca, velho Você tá batendo nela sem parar toda vez? Agora que eu entendi E agora eu vou morrer de novo Como é que eu me curo disso? GG Porra, mano Não acredito Ah não, Géssico Zero, zero, zero Certeza que os Kakuhara é por aqui, ó Olha, o tanto aí, o tanto não pegou Pega, pega, pega E agora, ali, irmão? Já passou por aqui, velho Por aqui não, ó Pela esquerdola, se mete Chama esse pedano, não? Não, é que, ó Esquerdolou, velho Vamp Se a gente vier pra esquerdola aqui, ó E descer tudo pra esquerda É coisa nova E aí vai ter mais coisa Eu não sei A lupa Ó, essa água aqui é bom pra se limpar, ó Porque ela é Ela é insalubre Mas ela não é suja, tá vendo? A lupa, eu não sei qual Qual que é o BO, tá ligado? Se a gente descer pela esquerda Tem coisa nova aqui, ó Se a gente vai pela esquerdinha Tem que sentar de olho A gente tá sem a arma, né, velho Pra trocar com os caras Tem que ter no mínimo um arcão, um flecha Uma lancinha já ajuda Você tem aí? Eu vou fazer Eu quero fazer um arc e flecha Como é que faz? É, o arc e flecha é facinho Facinho Ó, fiz uma flecha Os caras tão perto da gente Os caras tão perto da gente rezando Tá vendo? É, o filtro aí Falta só um galho longo, velho É galho longo Ó Pro arco É galho longo Ou galho longo de bambu e corda, pô Caralho Os caras tão do nosso lado, velho Tá vendo? É isso, é a missão, pô A gente tá chegando Peraí, peraí Vamos junto, velho Se não Pode dar, pode dar bigode aí pra vocês Não tem mim, eu te deixei uma tábua de fricção aí Tô levando os galhos Já foi Agora é tronco de bambu, moleque A única coisa que falta Ixi, velho Não tem bambu aqui, velho Pô, aí você tinha que ter avisado É a vila deles aqui Eu não sabia Calma, calma, calma Eu tô fazendo Não, pô, não é possível que a gente não ache um bambu É melhor chamar o BT e o galho aqui, pô Cadê o bambu, ele me? Acho um bambu, ele me Onde vocês estão? Eu vou pra vocês Vamos lá pra eles que eles estão Parece tão bem, velho Vem pra cá, vem pra cá Não, mas vamos resolver o B.O. da água, pô Vocês não conseguem Quem achou o coco? Primeiro, ó O coco a gente consegue fazer com a corda Fazer o cantil, pô Aí a gente já tem um filtro de água aqui A gente enche a agunha de geral Não quer fazer não isso aí? Primeiro sai com comida já cozida Pra gente sair garoto, pô Não adianta ficar resolvendo um B.O. E daqui a pouco um K e um K É que eu tô bem aqui, pô Onde vocês estão? Como é que chega aí? Como é que chega aí, pô? Vamos ver, são quatro pessoas Se todas as pessoas tiver um tafum É, então, se ficar cozinhando vai virar cozinha simulator Aqui vai ficar cozinhando Então, vamos, cadê? Onde é que vocês estão? Fala pra nós Como é que chega aí, pô? Como é que chega? Onde que é? Estamos voltando Não, mas ué Aí vocês vão voltar A gente tá indo Vocês vão voltar Não, mas decorei aqui o lugar, pô Se chora Ó, eu vou sair de mim Põe, ó Ué, mas fala mais ou menos Mais ou menos pra onde tava É, pra direita aí Corre, velho vamp, corre Não dá, não dá Corre, velho vamp Ué Putz, velho vamp, a gente veio pô Corre, velho vamp Corre, velho vamp Só tomar mais ou já era Corre, velho vamp Corre Corre, velho vamp Corre Só corre Corre Estamos chegando Só corre, velho vamp Será que ela entra na água? Morreu, ele morreu Morreu? Died Nossa, sanidade menos 20 Toma, pei Died Pô, ela não respeita a água Não respeita nada Respeita nada Velho Respeitou, respeitou, respeitou Respeitou Nossa, velho Que alas Respeitou, respeitou, respeitou Tu seguiu aí, né, Gal Atrás deles, né? É, eu tô tentando Tá aqui, ó Você tá vendo as coisas aí, minha? Você me viu, minha? Você me viu ou você tá vendo o BT? Cadê? Tamo aqui, ó Chegamos no barco Ué Nossa A gente foi pra, meio que pra direita Depois do Panther Tá, vou voltar pro barco Tem babu aí, por acaso? Ó, velho Velho vamp, a gente vai junto lá Pra onde tá o... Eu tenho que achar as coisas no gel Eu sei onde tá, eu sei onde tá Eu vim e acabou de... Peraí, então vamos se juntar Vamos se juntar É, tamo esperando A gente vai junto lá Eu tô pesado Pô, esse lance de precisar de bambu foi muito osso, pô Mas tava escrito antes, garotinho Eu não tava fazendo Eu tinha esquecido desse rolê, velho Porque por causa do bambu Eu nem tava muito ligado no filtro Porque eu já tinha ali Cadê? Eu tenho que ir lá, Liminha Que agora já... Só que eu esqueci Vamos esperar o... O BT tá aqui Tem que esperar o Gal Eu tô chegando, tô chegando Ué, como é que eu não tô vendo vocês? Cês tão me vendo? Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Ó, vamos lá, vamos embora Beleza Bora, velho, vamos pegar seus itens lá Ó, cadê? Eu tô com sangue e suga Tira aqui de mim alguém Você pode tirar É só você olhar na luta Tira, tira Tira também pra mim aí, ô Gal Senão você não vai ter a certeza Você tirou tudo, velho Tira, tira, tira E vomita Vai, vamos embora Consegue tirar? Tira de mim aqui, BT Tira, tira, tira Consegui Tira de mim, tira de mim Vira aí Não tem mais nada não, pô Ah, não, agora já saiu Ué, você dá pra você tirar Vale, minha Senão a gente vai ficar sem energia E vai cagalhar tudo de novo Vou comer um frutinho aqui E aí, ô bicho lá Ó, tem um nóia aqui Tá, ó Eu vou dar primeiro, hein Eu vou dar primeiro, hein Peguei a lança dele Ué, não tô conseguindo pegar minha flecha de volta Vamos pegar seus itens lá, velho Vamp Bora, bora Dá pra ir não, Limas É pra esquerda aqui, não é? É, mas acho que a gente já tinha morrido dele Por aqui, velho Vamos lembrar que a gente Ixi Aqui é o... Aqui é o... A gang que matou nós da outra vez Foi bem aí Esses daí que a gente não tancou Vocês vão querer de novo? Sim, ó Não, aqui, ó Aí o velho Vamos pra gente descer Eu lembro que a gente desceu correndo aqui, ó Essa descida Foi mais pra direita aqui, ó É por aqui A gente tá perto Ó, pintada aí Não dá pra fazer nada com o Coco, velho Quebra ele Tem que quebrar Bateu ele, hein Eu quebro Eu quebro pra tu, velho Se você jogar no chão Eu quebro pra tu Aí, pronto Ó, a gente viu aqui, ó E voltou, ó Desceu pra cá, ó Ué A gente achou a tribo deles aí Tá E aí a gente desceu aqui, ó Descemos que nem os loucos Descemos que nem os loucos Ué, parece que a gente tá voltando pro meu lugar Eu tava aqui Quando eu vim atrás de vocês Eu vim parar aqui Esquerdola aqui, eu acho Caralho, minha Tá perdido, minha Tá caverna aqui, é isso? Tem um velho vampiro Acho que a gente desceu Não, tá de boa Eu refaço aqui Vamos lá na micha Ué Tá completamente perdido Liminha, você não demorou Desde depois que o velho vampiro morreu Você não demorou muito pra chegar, tá ligado? Aqui a onça Eu tô ali do lado da água Ó aí, aí Cadê a onça, Liminha? Cadê a onça? Eu ouvi Por aqui Ó o BT ali Garrafa de argila tá rolando Ó Foi aqui, a gente veio pulando e morri bem por ali Foi por aqui, não foi? Que a gente saiu correndo, ó Foi, foi Foi por aqui, velho vampiro No caminho Aí eu vim pra água Eu lembro que eu vim pra água aqui, ó Você morreu por onde, velho vampiro? Você lembra como é que você tava? Perto do lado da água Lembra, velho vampiro? Porque aqui, ó A gente chegou num pântano E você falou Será que ela entra na água? Eu voltei correndo por aqui Então, eu morri do lado da água Eu tô chegando A porra Essa arraia aqui Ela dá um Eu acho que ela dá um ferrão de arraia, ó Esse aqui Ferrão de arraia, velho Esse ferrão de arraia é massa Liminha, faz um cantil pra tu com esse coco Já fez? É com corda? Reservatório de coco É o coco e uma corda, velho Antes de quebrar ele Boa Porra, e esse mel, hein? Deve dar uma guia de comer ele, hein Tem um aqui, velho Galvão aqui Beleza Tem o nosso reservatório Cadê nossa? Olha, eu joguei um reservatório pra tu O que vocês fazem com esse reservatório pra botar água nele? É, quando tiver água potável, eu acho que vai dar, tá ligado? Tem um aqui também, velho Vamos pra você, ó O que eu fiz? Corno desconhecido É tudo, minha? Não, tem nada Não é? Você é conhecido? Tá aí, ó Pega aí o corno desconhecido aí Ele é conhecido, BT, tá vendo? Não é anônimo não, velho Mano, cadê o corpo do velho Bump, mano? Não precisa não, vamos lá na missão Já deu o velho Bump O velho Bump tá abalado, velho Não, não tem nada no corpo, galera Ih, barulho aqui de onça Aqui, ó Ó, é por aqui, ó É a onça que matou Jaca, jaca Ó lá, ó lá Ah, o jacaré O meu corpo era aqui Achei tudo, achei tudo Meu Deus, me mordeu Pera aí, deixa eu ver O que é rumbex? Ah, a onça? O jacaré me mordeu, meu Lacerado Fui lacerado Caralho, peguei minério de ferro Good, hein? Vamos se lavar Tem sangue e sugo aí, hein? Muito pesado Muito pesado Muito pesado Bastante flecha, velho Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Flecha Beleza 49 quilos, velho Vamos comer E minha? Eu fui lacerado aqui Como assim lacerado? O que que tu precisa? O jaca me meteu uma... Quer comer? Então, aqui eu acho que eu vou de F Daqui a pouco Despera a minha morte Ué? Ó, nova entrada de lenda Eu, eu, coloquei Eu tô numa caverna aqui Que eu peguei o minério E apareceu isso daí Eu li aqui, velho Ué, eu preciso descansar, velho Acho que eu vou lá no... Ué, mas onde que tava a missão aqui Que cês falaram? Ué, o Liminha deitou? Cê capotou, Liminha? Eu tô em DGF aqui Eu tô com um pauzinho de vida só Tá ZZZ, velho Vamos tá dormindo aqui no meio do... Eu deitei do lado do Liminha Que eu dormi na manhã de gê Como é que dá pra deitar, velho? C Ah... Deu ruim total Eu vou morrer aqui Ué, que 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 cê tem, Liminha? Que cê tá cagado? O jacaré me mordeu E o que que cê precisa? Ah, é a vida? Não faço a mínima ideia aqui A mimira aí, né? E o garotinho foi pra onde? Nossa Fui lá no barco Tá dentro da vez Se não é F Pô, aqui foi a mais, hein, velho Ó, Liminha, vou te jogar a carne cozida aqui, ó Come aqui, ó Tá aqui no chão Pode Ó, tá aqui no meu pé Tem a laranja também, ó Ó, aqui é a banana Pega aqui Come rápido, Liminha Come rápido Tá aí, ó Tá Aê Come tudo, ó Pega, pega a banana também, Liminha Aí, parece que cê tá Ó, tem carne no chão Vai, já passou uns sete segundos Vai dar merda Vai dar merda, velho Tá tendo Cê tá jogando um monte de coisa aí no chão Cê tava lotadão de loot Comi a carne Tô com um verme no meu braço aqui, mano Eu tô tudo cagado Eu não sei O que eu faço com isso no meu braço? Hum, tem que tirar com espinha de peixe Você quer espinha de peixe? Eu tenho Aham Tô Nossa, infeccionou aqui o meu negócio Pô, espinha de peixe tem que ter? Eu vou até pescar aqui Eu tenho, eu tenho Caraca, cadê a outra folha? Tirei Nossa senhora Foi, Limas Tô com um fungo na perna aqui também Caramba, agora a gente veio pra cá Vocês falaram que a missão era aqui Não tem missão aqui Tamo cagado Só ele pra cima Cê achou? Cê achou? É, a gente deu de cara com a vila deles Era os encontros e a rua Enquanto a tribo danciou mascarada ali Mas será que é, velho? Só pode Tem tipo umas casas e tal Aqui pra cima, né? Tá bem aí já? Dá pra ele, mano? Tô de chorar Tô aqui, aqui vendeu total A minha perna tá com um negócio aqui Tudo O quê? Tudo cagado Deixa eu ver Deixa eu ver Levanta essa perna aí Olha lá Nossa, velho O jacaré me mordeu ali Vê se isso daqui te ajuda Pera aí Ó, vê se dá pra colocar esse curativo de rosta aí na sua perna Vê se vai Joga lá pro meio Não vai, não vai Nossa Não vai Então me devolve Vou ver se dá o verme aqui Pera aí Ah, é o verme É o verme É o verme Aí, ó Foi? Bora, velho vampi Bora, velho vampi Só preciso agora de proteína Proteína? Eu tinha te dado O que eu tinha de proteína eu te dei, velho Bora, velho vampi Que eu tô contigo Tô contigo Tô contigo Tô contigo, velho vampi Bora, velho vampi Tô grande eu atrás de tu, velho vampi Quer que eu corte essa perna fora, liminha? Caramba, não aumenta a vida de jeito nenhum Caramba, velho vampi Você tá Você O liminha morreu Atrás de tu O liminha se foi, velho O liminha se foi O seto me picou Eu morri Ô, velho vampi Vamos contar quantos tem, velho vampi Ó, são um Mano, são muitos, velho vampi São muitos Isso aqui vai dar merda, velho vampi O liminha e o BT Que a gente consegue matar uns quatro de início já Caramba, velho vampi A gente tá bem, velho A gente tá bem O BT foi embora, velho Eu tô É duro, velho Tentando não morrer Ô, ô, eles vieram Ô, o que que você fez, velho vampi? Eles estão vindo, eles estão vindo Ó, velho vampi Você só saiu correndo e não falou nada Tem formiga ainda, é inacreditável Ó, velho vampi Sai daí, né, que meus itens tá aí Eu não consigo correr, velho A formiga me pegou no meio da corrida Isso, vem, liminha Vem, vem Que a gente precisa de uma distração Boa sorte lá, limas Forno velho vampi Forno, corre, velho vampi Um caiu, velho Mas você Você bateu nele? O que que você fez? Tô na mal Ajuda aqui, garoto Garotinho Pera, onde você tá, velho vampi? Eu tô do lado do garotinho já Meu Deus do céu Ô, liminha, traz ele pra mim Toma, morre Nossa, o que tá acontecendo aqui? Caraca Nossa, tomei flechada, porra Matam com a lança que eu pego a lança dele Mas ele tá dando flechada também, liminha Eles devolvem, eles não são vacilão, não Falta comendo aqui Vacilão, muscou aqui Deixa eu jogar essa lança pra fora e pegar a linha Cuidado aqui Eu voltei, eu voltei Aí, pode vir, pode vir Tô escutando alguma coisa, pode vir Pode vir Eu vou matar você, eu mato seu amigo Eu quero o seu arco Aí, eu quero o seu arco Ele não vai embora, ele vai ficar ali? O arco Tá vindo, porra Arco tribal Cuidado, cuidado aí, velho Tem o cara aqui Matar, matar Matei um aqui, VV Cara, eu tô solando alguns, viu, velho Solei acho que três Tem mais pra solar Agora eu vou ganhar a goma deles Vai me dar minha flecha, liminha Pera aí, eu fui pegar a lança Agora eu vou ganhar a lança Me dá a agulha de peixe, hein, liminha Eu já fui, meus itens foram tudo pro saco Mulha de peixe, se pescar, é, não dá pra caçar com flecha Dá Tem uma lança Não, agora eu tô com flecha aqui Eu tô com uma lança, eu quero ver Pô, eu roubei a lança deles Eu roubei o arco deles E agora eu vou roubar a casa deles, velho É, isso aí, meu amor Vamos pro pau Tá aqui, não é? Que português, o que, cara? Pô, a gente correu tanto Que eu nem sei onde é que tá a casa deles Pra gente roubar, velho Não é pra cá Também não dá pra ficar correndo, né? Não dá pra ficar correndo Vou voltar aqui Opa Ah, a gente pôde pra cá Ah, não É que... Pegar a flecha Cara, que que... Colecto o que? Vou coletar é nada, né? É pra cá Ô, Liminha, você tá na casa deles? Eu tô pegando meus itens aqui Aí, ó Vamos na casa deles Cheguei pra... Pra agregar valor Nossa, mas... Tá cheio de insetos aqui Vou avisar, Liminha Pra botar esse fogo Eu vou precisar do... Pior que eu morri Onde tá cheio de insetos Ai, ai, ai Caraca, é um formigueiro Aqui onde eu morri Eu vou morrer de novo Galho pequeno eu preciso Peraí Tem alguém preso Tem alguém preso Tem alguém preso aqui Peraí, Vamp Eu cheguei seus itens aqui, ó Que isso? Em usa, em usa, em usa, Vamp Ele tá chorando Corda, cogumelo estragado Tem alguém preso aqui Eu roubei a casa deles aqui Tem um... Vou ler a lenda aqui Fechei seus itens, meu Não scan Tô muito longe Tô com o BT Vou acender aqui, Vamp Pra ficar na gut Pabla de fricção Nossa, agora eu não tenho a... Folha seca, véi Vamo fazer a fogueira Tem que achar a porra da folha seca Tem uma mulher chorando aqui É, então Eu vou ajudar ela aqui, Liminha Ô, Liminha, ajuda aqui a fazer a fogueira pequena Precisa de galho Acho que eu vou pro saco de novo Pô, Liminha, você não sai do saco, Liminha Eu preciso me limpar Eu tenho que achar uma... Você não tem galho pequeno pra botar aí, Liminha, antes de ir pro saco? Tenho, tenho Coloquei tudo que eu tenho aí Tá dando dó, Liminha Porra, chora não, calma Mano, eu não posso te ajudar não, galera Eu vou morrer? Como que eu vou ajudar lá? Eu acho que o coqueiro é rindo Seus itens aqui, velho, Vamp, que God, velho Vamp, eu acho que a folha seca aí, velho Que eu vou ter que dar uma deitada, senão eu vou cair Oh, porra Tudo porque eu dormi no chão, moleque Peguei uma doença, uma infecção Foi tudo pro saco, meu jogo É, esse negócio de dormir no chão é meio osso mesmo Caramba, Vamp, tô todo cagado Preciso achar um lugar com água limpa aqui Me limpar na água suja mesmo Caralho, falta um, velho Falta um Bora, velho Vamos pra uma folha seca Cadê, garotinho? Tem ele, minha folha seca? Ô, Bito Eu fui tudo pro saco aqui Eu tenho nada Vou dar uma dormidinha aqui pra ver se Você acredita que eu achei os seus itens? Não tem nada aí, pode ser Caramba, velho Eu achei os seus itens Eu achei os meus itens Tal de ficção Car Tá O que que eu preciso botar? O ninho de passo Fibra ou folha A gente tem folha seca Toma, 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 toma Porra, olha Ó Caralho, Mito Não tem folha seca pra gente botar essa fogueira pra render, velho Ah, pô, se eu cumpro eu tô cansado, cara Não é possível, velho Que a gente não vai acender a fogueira porque não tem folha, nem ninho de passarinho, velho Pô, aqui é cama, não é? Vou pegar essa folha seca aqui Aqui é cama, cara Tô tentando também Os bichos dormir aqui, por que que nós... Se nós dormir aqui, se eu dormir aqui vai dar merda, velho Puts, mas tá muito escuro, agora de noite não vai achar isso aí, não Não, calma Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cama E como é que acha folha seca na chuva, né, moleque Cama de folha, pode ser É, ia ser de batendo aqui Ah, tá chovendo, pô, é só No chão, pô Folha de palmeira 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 é essa daqui Cheio das águas aqui, eu moscando Tá chovendo e eu reclamando que... Com sede Vai, velho, cadê? Isso aqui não é folha de palmeira? Porra, tá de brincadeira Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Porra, faz a cama aí, velho Nossa, relaxa, a gente tem tempo, tem tempo, relaxa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Beleza Porra, tá chorando demais, tia Não se espera, não Porra, vai dar pra fazer uma cama legal aqui Mais cinco Beleza Aí, pronto Aí, pronto, pronto Aí Ah, fala dele Porra, vamos dormir aqui, ó De boa Ah, tomamos a goma Ele já matou os caras? Já Já consegui matar, velho Mano, a má notícia é que não era essa tribo Eu tô onde eles estão, a tribo Tô com a mina chorando Já fiz cama aqui Eita Deixa eu ver aqui É, ó Encontre a tribo do ancião mascarado Não era essa É Mas vê-se Tem peça do rádio aí Vê-se Ó, tia Fala, tia Fala muito Fala muito Uma folhinha seca aqui, velho Ó aqui, achei, eu acho Folha seca Aí, pronto Porra Mulher resgatada, aí, ó Aí, ó Trinta de confiança Trinta de confiança, humilde Galho de bambu, eu consegui, BT Traz o bambu, traz o bambu Traz o bambu Eu acho que eu vou conseguir o bambu, velho Eu vou conseguir o bambu O tronco de bambu, garotinho Porra É tronco de bambu que tu quer? É o tronco de bambu Do roliço Gode, pô Melimir, bota pra lascar essa água aqui O que é isso, vamp? Carne humana no espeto? Bora, bora Que isso, garotinho Não pode, não Carne humana dá barato, velho Dá ruim Mas é só teu Como melimir O que que tá tão pesado aqui? Nossa, eu perdi meu roli Nelson aqui Cadê? Cadê a folha seca ali, minha? Eu tô com a folha seca Mas eu perdi o roli Nelson Não, eu tenho Eu só quero a folha seca, garotinho Aí, ó Tava até agora, BT? Procurando? Aham Cara Caramba, vai explorando pra direita Esquerda ali já não tem nada Ó Tá no chão aí, pegou? Beleza Ô garotinho Eu vou... Você tá no barco, né? Tô Tá, vou tentar levar o bambu até tu Eu preciso de um curativo Alguém achou aquela folha de uma eggs pra fazer o curativo? Eu também Matar Resgatar Valeu, vamp Peraí Porra Tu não tem uns osso aí não pra tu fazer o... Tem um osso? Faz a armadurinha, ó Então, ó Três osso Uma folha de bananeira e duas cordas Aí tu fica toda armada Não tem mais picada Não tem mais inseto Agora eu tô na gutia Que isso? Tava cheio de osso Joguei fora um monte de osso, velho Como é que é, velho, vamp? Caramba Uma folha de bananeira, três osso e duas cordas Passa esse conhecimento pra nós, velho, vamp É armadurinha, ó Acabei de fazer Que aí a gente para de ficar nessa merda Nessa pala do Sandsuga Demora um tempo, ela acaba Mas, né A gente toda hora acha corpo no chão Boa, boa, velho, vamp Cadê? Essa carne humana tá mais, hein, velho Opa, dois? Um, dois, aham Eu tenho noção, tio Eu tenho noção, pai, tá chato Como é que é, osso? Deixa eu ver aqui Ó, ó, chegando com o bambu Ó, chegando com o bambu Bota aqui, bota aqui, bambu Folha de bananeira Vem aqui, ó, confecciona aqui, ó Folha de bananeira Aí, corda Três osso e duas cordas Tem uso aí, ó Que beleza, porra Agora tem filtro de água, velho Ué, mas aí como é que funciona? Ó, eu botei o coco embaixo, ó Botei o coco embaixo E o que você põe em cima? O que você põe em cima? Bota um coco em cima? O que bota em cima? Eu acho que é Ah, peraí, peraí Deixa eu ver Eu acho que você vem com a água E onde que coloca, hein? Billy Vamp? Ó, enchi o reservatório de água E eu acho que eu vou jogar água aqui Joguei água aqui Porra, eu sou inteligente pra caralho, velho Ó, você vai na água Enche o coco Tá ligado? Aí você joga aqui em cima Porra Vamp com meu carne humana Deu muito ruim Morreu Ele morreu, cara Aí eu falei Eu falei que carne humana Andava barato, velho Eu cheio de carne de jacaré aqui, pô Cês tão lá no meio da mata aí Que isso? Me tá chorando aqui Dropou, choveu Meu Deus, o que tá acontecendo? Alguém tá vomitando muito O que que tá rolando? Esse caranguejo aqui é a raça Ué, por que que a água tá suja? Ô, BT Cê fez alguma parada errada aqui, velho O que, velho? Ó, a água tá saindo suja, velho Eu enchi de água E ela tá saindo suja Cê não fez a parada no meio da água suja E aí tá dando merda, ó Cara, não sei não Igual, tava verde Tava... É, lugar, ok Ó, eu enchi O reservatório tá cheio de água, velho Ô, velho, como é que põe a armadura? Olha teu corpo na... Na... Ah... Ah, aqui, ó Ai Olha... Será que não tem que usar o carvão não, Gal? Eu tenho carvão Eu já coloquei carvão aí, né? Caramba, já dá aquela ajudada, né? Tu levou os meus da perna, né? O meu negocinho Não, eu peguei... Eu peguei o meu, pô Eu peguei o meu, pô Obrigado. 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 O breche passou, que tem uma notícia aqui para dar. Deixa eu ver. Ó, está rolando, neste momento, oferta relâmpago, válido para os produtos da listagem. É a placa de vídeo Zotac, NVIDIA, GeForce, RTX 3070 Ti, Trinity. Das 19h de hoje até as 21h de hoje, tem 50, tinham, né, 50 unidades, velho. E agora tem 16, velho. Então, quem, quem estava aí, né, namorando ou esperando por essa placa de vídeo, aparentemente o menor preço do mercado rolando agora, velho. Boa sorte aí aos 16 felizardos aí que vão conseguir, velho. Olha, cadê vocês? Chegando no barco, mas, cara, descobriu como é que funciona aí? Não, está água suja, velho. Não fui eu que fiz o aparato. Você acha que você fez no... É que eu acho que tem que pegar aquela água insalubre, não essa água daqui. Ué, mas que filtro de... Tem que ser água insalubre no filtro, porra. Tem que falar da cachoeira, velho. É, da cachoeira. É, da cachoeira. Como é que eu disse? Porra, aqui, claro que é, Gal. Tu está pegando água suja. Se eu soubesse... É brincadeira, meu irmão. Vocês ficam falando aí. É brincadeira. Vou ver... Eu estou com o reservatório. Vou trazer aí, ó. Eu estou com o reservatório.